O feriado nacional marca o dia da morte de Tiradentes, uma espécie de herói marte da Inconfidência Mineira, movimento que visava o fim da exploração abusiva dos recursos naturais de Minas Gerais e a independência da província. E para contarmos mais sobre esse episódio, nada melhor do que estarmos no local aonde o Inconfidente foi homenageado. A história da Inconfidência Mineira termina aqui próximo da Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. A Praça recebeu esse nome em 1890. Era uma homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, que ficou conhecido como Tiradentes. Ele nasceu no dia 12 de novembro de 1746, na cidade de Pombal, no estado de Minas Gerais. Depois de ficar órfão de pai e mãe, passou a morar com um tio, que ensinou a ele o ofício de dentista, motivo pelo qual foi apelidado de Tiradentes. O destino que reservaria a ele outras profissões. Mas, segundo o historiador Milton Teixeira, foi por discordar do governo da época que seu nome passou a ser conhecido em todo o país. Ele se dedicou ao comércio e, depois de um certo tempo na estrada, ele se meteu numa briga de rua, venceu a briga, mas foi processado. Então, para escapar do processo, ele entrou para o exército. Como o pai era português, conseguiu um cargo de alférez na cavalaria paga de Minas Gerais. E lá ele viu que era corrupção governamental e tudo mais, e depois teria sido convencido, numa segunda oportunidade, aí por volta de 1786, 87, a participar de um movimento sedicionário. Esse movimento ficou conhecido como a Inconfidência. Liderada por um grupo de 26 homens, 25 deles faziam parte da elite mineira. O objetivo da revolução, segundo Milton, era bem claro. Era um período de muita crise, de muita pobreza, de muita miséria em Minas Gerais. E é contra isso que os conjurados, principalmente, lutavam e ia ser o estopim da rebelião. Mas, apesar da ideologia, a proposta não saiu do papel. Em 1789, Joaquim Silvério dos Reis denunciou o movimento ao governador, que decidiu inocentar 25 réus. A pena Tiradentes foi condenado à pena de morte. Na época, o Inconfidente estava no Rio de Janeiro. Se escondeu, mas em pouco tempo acabou preso. Ele foi enforcado no dia 21 de abril de 1792, na esquina da rua Buenos Aires, próximo à Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro. Em seguida, seu corpo foi esquartejado e exposto em praça pública, como era de costume na época. A data, portanto, marca uma luta que permanece até os dias atuais. Tiradentes tornou-se, assim, portanto, essa figura almejada de salvador da pátria. E ele não era rico, não era marechal, não era general, não era ministro, não era nada, era um alférez. Então, ele tem esse sabor popular. Todo mundo se sente um pouco Tiradentes.